O líder da UCID visitou hoje o cais de pesca do Porto da Praia e aproveitou para pedir ao governo a expansão desta infraestrutura. João Santos Luís defende ainda preços justos de venda de gelo e melhores infraestruturas para quem labuta no cais de pesca da praia. Preços exagerados do gelo, entradas desnecessariamente caras para os peixeiros terem acesso ao cais de pesca, estão entre os vários sublinhados do presidente da UCI durante a sua primeira visita ao cais de pesca da praia. Situações que merecem mais atenção pela parte do governo e do Ministério que tutela a pasta do mar. João Santos Luís aponta ainda ser necessária uma expansão ao cais de pesca da praia. Enquanto que for coberto esse parque líquido sem cobrir que já não foi, tem que ter o problema. O Zé que não te exige, não te exige do governo pensar na expansão de as cais de pesca, pensar no preço de gelo que está extremamente caro e aquela entrada na porta que está extremamente exagerada também para peixeiras e que os peixeiros entrarem para comprar esses peixes para depois, eles vão pagar. Veja, não faz sentido. Uma pessoa que se também entra lá para dentro, para comprar esse peixe para levar para essa casa, tem que pagar 50 escudos. E um peixeiro ou um peixeiro, se ainda entra, tem que pagar 120 escudos. Porquê as discriminação? O setor primário tem sido tratado como parente pobre da economia, conforme realça a UCID. A coisa que não tem constatado é que o setor primário é o parente pobre da economia, quando devia ser o setor, o parente rico é o contrário, é o parente pobre da economia porque o próprio governo e a tutela não dão minimamente, digamos, as condições para que o setor possa desenvolver e desenvolver e criar postos de trabalho e, tanto, para que as pessoas possam encontrar, digamos, o seu modo de vida neste setor. A UCID apela a criação de medidas protetivas para os pescadores e peixeiros para terem acesso ao seguro e reformarem com dignidade. Lá fora, não falar com o seu peixeiro e peixeiro, eles têm graves problemas. Só para citar, eles têm falta de apoio. Peixeiros e peixeiras, eles têm essas empresas que se criam, entretanto, eles sabem onde que eles podem ter um apoio. Mas é que apoio dado, não. Eles querem ter um apoio, um empréstimo para expandir esses negócios, para se poderem funcionar em condições. Nem que lá eles sabem onde é que eles sabem. Eles passam 10, 20, 30 anos de trabalho, de vender peixe e o próprio a tutela que criam condições para se terem uma forma de pagar um seguro, para se terem mais tarde, para se terem uma reforma, quando é que eles podem trabalhar mais. E mesmo para se esse filho ou esse mês tem um apoio em termos de medicamentos e de consultas médicas. Preocupações anotadas e João Santos Luís promete levá-las ao governo para serem encontradas soluções para os problemas que afetam esta classe profissional.